Música Deus é do gueto, branco e preto, vai pra guerra sem medo O carro é verdade, bate de frente e é cedo Sei que cada vez mais meu povo é explorado Torturado, cansado de ser humilhado, tá tudo errado Só que nós tamo algemado, como é nada Vida inteira morrendo os baratos, irmãos perguntados Dia que sarra, pegaço, palaços e jatos Propagam nosso sangue no asfalto Meus descendentes, sempre valente, resistente Tão se esquivando na era, sangrando mais consistente Mosteriormente, preferia, bem diferente Sem sangue inocente, sem papos, agindo livremente Infelizmente, as ruas agem consequentemente Vários não nos sente, mas que ligam com as leis doentes É tristeza pra muita gente, minha mente não entende O mundo é diferente Mão em reto, toda vitória tem seu preço E apesar dos desacertos Deus é do gueto, Deus é do gueto Mão em reto, toda vitória tem seu preço E apesar dos desacertos Deus é do gueto, Deus é do gueto Desse jeito, Deus é, fabrica a morte, cadeia, perreio O povo é com medo, tô medo, vítima do desemprego Sem suicídio ainda tem de esperança nos lados Em cada depoimento depois de um laço é oterrado É embaçado levando o que vamos dela pra frente Nada é diferente, mano, só atrava a gente Eles de repente cumprierem, não são coerentes Querem nos vir afundados na bala, obviamente Francamente, sinceramente te falo Quero que você, analfabeto, trancado, enterrado Não vale bala o moleque, o barato tá louco Monstruoso, crime é osso, os crânio tá ouro Não seja bolo, sonhando com os carros nervosos Achando bonito ser perigoso Pra mim as coisas mais valiosas ainda são de graça Paz e amor, liberdade, uma mente doitada Irmão em preto, toda vitória tem seu preço E apesar dos dias acertos Deus é do reto, Deus é do reto Irmão em preto, toda vitória tem seu preço E apesar dos dias acertos Deus é do reto, Deus é do reto Mas aí cês tem direito, ser humano não há brinquedo Por cês pisar, quebrar, assassinar os becos Mais respeito, confesso o erro, tão ansioso Ele fez um aparelho, pobre e preto se vê como urgente E se não fosse a caridade de gente fluente Sinceramente, que seria de vários carente Judicialmente, a miséria bancada Seu viate Diamante de não sei quantos que late Apologia conversou, se divertiu, tão risada Pra nossas caras empenar, CPI É pra rir, que jeito se salvejo desempregado Se o sonho de se alimentar acabou metralhado E enterraram os valores da sociedade A necessidade regenou a liberdade Sinceridade, a favela merece respeito Ele que a cabeça tenha fé, porque Deus é do reto E tem que ser Elas, né?! Tá me impedindo! Elas, né?! É! É! E Deus é doberto, mal e preto algum Nossa camiseta tem seu preto ? Meu Deus é doberto Vamos em frente ao mundo Deus é doberto, mil atrás. Meu Deus é doberto, mil atrás. sehen os op 보여 Truly Meu Deus é doberto, mil atrás. Meu Deus é doberto Deus é doberto, airiß erreichen Deus é doberto, sais Toda vitória tem seu preço E a metade dos dias acertos Deus é do que? Deus é do que? Toda vitória tem seu preço E a metade dos dias acertos